Ei Mestre Trunks, Galahad aqui E galera, todo mundo sabe que o Gilgamesh é um personagem dos mais casca-grossa de Fate Inclusive, desde sempre, ele é citado como um dos personagens mais poderosos dessa franquia E não é à toa que ele tem a fama que ele tem hoje em dia de ser um dos mais poderosos Se não, o mais poderoso de Fate e um dos mais poderosos que sabe a questão Mas galera, vamos combinar que a pessoa exagera um pouquinho no poder do Gilgamesh É que ele não é tudo isso, cara, ele não é tão forte assim Ele pode ser, pode ser casca-grossa, bem casca-grossa mesmo Só que o pessoal costuma tratar ele como se ele fosse realmente uma das coisas mais poderosas Que o ser humano já escreveu, como se ele pudesse destruir o universo inteiro Assim ó, um estalar de dedos e galera, não é bem assim, tá? Ele é forte, bem forte Mas hoje eu vou mostrar pra vocês alguns personagens que dariam uma surra Descomunal nele, fariam muito chorar e comer pra mamãezinha Porque, pô, vamos pra lista, né? Vamos pra lista sem muita enrolação Mas antes a gente tem que entender um pouquinho quem é Gilgamesh E ele é o herói principal do mito epopeia de Gilgamesh Que é um grande rei tirano e conquistador de tesouros Que acumulou todos os fantasmas nobres da história nos seus portões da Babilônia Ele é dito ser o rei dos heróis E muitas vezes é tido como o mais forte dentre os espíritos heróicos Principalmente quando a gente considera a versão CCC dele Que a fanbase acaba exagerando e considerando ele como um dos seres mais poderosos da ficção Seu principal poder é o fantasma nobre chamado de Portões da Babilônia Que tem contido praticamente todos os fantasmas nobres que existiram através do passado, presente e futuro dentro dele E suas armas principais são Enkidu, as correntes do céu E a icônica Enuma Hélice A arma capaz de destruir as camadas da criação do mundo Além disso, dentro do arsenal dele, ele tem a adaga de Zeldrash Que supostamente consegue ao seu usuário mana virtualmente infinita E na sua forma Caster, ele tem uma clarividência quase onisciente Que garante a ele o título de candidato a Grand Caster Lembrando que um dos principais requisitos para se ser um Grand Caster é ter clarividência No caso de Salomão, é a sua onisciência E no caso do Merlin, que também é outro candidato Ele observa a humanidade até o fim dos tempos em Avalon E Gilgamesh é sim um servo extremamente poderoso, de fato Mas a comunidade tem uma mania enorme de exagerar E coloca ele como sendo um personagem de Tier 2A Em alguns casos, até mesmo um personagem de Tier 1A Que são aqueles que tem o poder para destruir o multiverso inteiro Com todos os atributos dele sendo de nível infinito ou maior Usando como fonte várias falácias e hipérboles Para uparem ele além da Contei Tudo isso começou de fato lá para 2018 na comunidade de Versus Battle Quando um cara fez um dossiê gigante Upando ele para nível multiversal Só que esse dossiê já foi desbancado tantas e tantas vezes Só que as pessoas continuam espalhando isso como se fosse verdade absoluta E tá na merda que tá E olha, eu já vou começar a lista não com um Mas com uma variedade, uma lista gigante de personagens de um universo Muito querido por todo mundo Que é Undertale Praticamente todos os personagens deste jogo Têm meios eficientes para matar o Gilgamesh Começando pelo fato de que todo mundo praticamente manipula E causa dano direto à alma do seu adversário Ou no caso, à origem espiritual do seu oponente Sendo que, em sua grande maioria Os personagens de Undertale superam E em muitas vezes A velocidade da luz E a gente ainda tem casos com o Flowey Omega Deus Que com a alma de seis crianças Apagou todo o universo Ou então o Ezreal Deus da hipermorte Que consumiu a alma de todos os monstros E literalmente foi capaz de obliterar o multiverso infinito Junto com o tempo e o espaço E ainda assim O protagonista foi capaz de lutar contra ele E superar ele Mesmo em um lugar sem o conceito de tempo e espaço O que sim coloca eles em níveis de atributos no mínimo infinitos Além de que o protagonista era capaz de rejeitar a morte Ou seja, o Gilgamesh não conseguiria matar ele de jeito nenhum Porque nesse ponto O Frisk é capaz de rejeitar a causalidade Sendo virtualmente imortal E podendo voltar à vida quantas vezes quiser Claro que a gente não pode deixar de citar a Kara Que é a manifestação maligna do protagonista No seu level máximo de love Que com um único golpe Literalmente apaga o universo inteiro Na roda de vestida Mas o personagem que eu quero citar aqui É o Sans Que além das já citadas Manipulação da alma e velocidade acima da luz Ele também tem o seu poder do teleporte Mas também tem um fator extra Que torna ele em um inimigo Praticamente insuperável Pro Gilgamesh Que é o seu controle sobre o Karma Enquanto seus ataques normais São praticamente inúteis Ele tem a habilidade de causar dano absurdo Em pessoas que pratiquem violência e assassinato Inclusive sendo por isso Que ele é tão forte na rota genocida Pra maior parte dos casos Esse poder vai ser relativamente inútil Mas Quando você considera o Gilgamesh Como um rei tirano e cruel Ele com certeza seria afetado por essa habilidade Sendo incapaz de resistir aos ataques dos Sans Uma vez que a sua alma estaria completamente inerte A manipulação do esqueletinho Que ignora qualquer durabilidade E afetaria diretamente a sua origem espiritual E seguindo a nossa lista Vamos para um queridinho da Nintendo A bolinha rosa Kirby E assim O que diabos uma bolinha rosa e fofinha Teria de capaz de matar o nosso rei dos heróis? E bom É claro que é a boquitinha de gelo do que Entre suas habilidades notáveis Kirby tem um fator de cura elevadíssimo Capacidade de se auto-ressuscitar What the hell? Oh my god E ele tem feito de destruição no mínimo multiversais Sendo capaz de derrotar as formas de anjo e demônio do Void Termina Que tinha o poder o bastante para destruir e recriar infinitas realidades em nível multiversal E além disso E além disso a sua velocidade é centenas de milhões de vezes maior do que a da luz Isso porque ele é tão rápido ou até mais do que as estrelas de Warp Que são o método de transporte mais rápido do universo de Kirby Que tem uma velocidade desse número aí de vezes a velocidade da luz E assim, se eu não sou ruim de matemática São 83 trilhões 875 bilhões 480 milhões 398 mil e 70 Ponto 238 Muitos da velocidade da luz Se eu não li errado Se eu li errado, me desculpe Mas é essa a velocidade da uma estrela de Warp Mas o seu trunfo com certeza é a sua habilidade especial de absorver e sintetizar o poder de tudo que ele engole E quando eu digo tudo, é tudo mesmo Ele é capaz de casualmente engolir estrelas, buracos negros e outras coisas desse nível absurdo E usar habilidades tiradas desses elementos cósmicos como se não fosse nada Isso se deve ao fato de ele ter um armazenamento dimensional infinito dentro do seu corpo O que o faria capaz até mesmo de engolir completamente um ataque direto da Enuma Elis Sem sofrer um dano sequer Inutilizando literalmente qualquer ataque que o Jogameste pudesse pensar em usar E vamos agora para outro personagem que a princípio é inusitado Mas é de fato um dos seres mais poderosos da ficção O ouriço azul Sonic E como diabos o Sonic vai vencer o Jogameste, você me pergunta Ele vai correr em cima da cara dele? E olha, isso não seria totalmente loucura Porque sim, o Sonic já destruiu uma dimensão inteira Correndo através dela E inclusive, ele literalmente causou a destruição do núcleo de todos os universos infinitos Simplesmente pelo impacto que ele teve com o Silver na Central Zone E entre os seus poderes, Sonic tem manipulação do tempo, espaço, realidade e causalidade Tendo feito de velocidade no mínimo infinita e destruição universal em todas as mídias Jogos, quadrinhos, desenhos Menos no filme da Paramount, é claro Mas ele sempre lidou com entidades cósmicas como solares, por exemplo Que afetam infinitas linhas do tempo casualmente Mas com certeza, os auges de sua habilidade se dão em sua luta contra o Enerjack Que transcendia o conceito de espaço e tempo Com o poder de destruição no mínimo infinito universal E com o poder total sobre as esmeraldas do caos Ele foi literalmente capaz de rebutar o multiverso inteiro na saga Genesis Wave Que dividiu o quadrinho entre duas eras Mas mesmo na forma base dos quadrinhos arte O Sonic já possuía atributos suficientes para obliterar o Jogamesh Só com seu poder de velocista Sendo capaz de cruzar todo o universo inteiro No tempo de um balão de um quadrinho que durava aproximadamente 7 segundos Todo objeto com massa que atinge a velocidade da luz Deixa de se tornar massa e se torna fótons Mas um objeto de 1 grama com 99,8% da velocidade da luz Já seria capaz de destruir o planeta Terra inteiro Agora você imagina o Sonic a milhões e milhões de vezes a velocidade da luz Em uma forma onde ele não perde a massa Ele simplesmente teria um poder absurdo Que beira o infinito E ele destruiria o Jogamesh sem pestanejar E esse personagem aqui eu fiquei um pouco receoso de colocar Mas depois de pensar um pouco É inegável que o Subaru Natsuki Seria mais do que capaz de derrotar Jogamesh Isso parece loucura? Mas é verdade Isso porque o poder dele retornar através da morte Garante a ele possibilidades infinitas de se adaptar E se preparar para enfrentá-lo em pé de igualdade Achando sempre uma fraqueza e a explorando Inclusive, considerando a personalidade arrogante de Jogamesh É bem provável que o Subaru fizesse isso com bastante folga Ainda humilhando o loirinho rei dos heróis com muita vantagem E se você duvida disso, na rota do orgulho Subaru foi capaz de sobrepujar Reinhardt Que é o ser mais poderoso de ReZero junto com a Sátela Só para vocês terem uma noção Em uma das realidades onde o Subaru morreu No episódio 15 da primeira temporada de ReZero Com o Puck entrando em modo de Bista do Apocalipse O Reinhardt derrotou ele com um único golpe Que além de desintegrar o Puck Dividiu o mundo em dois Destruindo tudo que estava no caminho de sua lâmina Mas após isso, ele reconstruiu o mundo inteiro Trazendo as pessoas que morreram de volta à vida E reconstruindo a fauna e a flora que foi destruída E se o Subaru conseguiu derrotar alguém virtualmente E vulnerável e invencível Ele com certeza seria capaz de derrotar o Jogabusha Além do mais, se tudo desse errado Ele poderia usar o Alchamaque Para isolar o Jogamesh Em uma dimensão isolada do espaço-tempo E para finalizar com um pouco de apelação Por que não falar então do Alien X de Ben 10? E é claro que a primeira contra-argumentação Que pode aparecer é que ele precisa Da permissão de duas entidades antes de fazer qualquer coisa Mas, enquanto isso O Jogamesh seria incapaz de fazer qualquer tipo de dano sério Contra ele nesse tempo O Alien X, assim como todos os sapiens celestiais É simplesmente intangível E existe um plano existencial Que transcende o tempo e espaço Ou seja, nada do que o Jogamesh tentasse fazer Ia resolver o seu problema E assim que o Ben conseguisse a permissão Para controlar o seu corpo Ele simplesmente poderia obliterar a existência do Jogamesh Em um piscar de olhos Afinal, o Alien X foi capaz de reconstruir o multiverso inteiro Instantaneamente Quem dirá acabar com um Jogabusha? E galera, essa foi a lista que eu separei para vocês E de verdade mesmo A lista de personagens que solo Jogamesh É enorme Ela beira o infinito Em todas as mídias existem O Miguel Demiurgos e o Super Morning Star da DC Superman, Motoqueiro Fantasma The Wannable Val A Presença O Fim de Hora de Aventura O Super Tekken Topa Goren Lagann A Featherine O Pairulito de Apenas Um Show Cara, é sério É sério Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas Falando de vários personagens Mas o vídeo já está longo demais, né? Com esses pouquinhos personagens que eu já falei O vídeo já ficou longão O Jogamesh é realmente alguém muito forte Não me entenda mal Mas nem de longe ele está entre os mais fortes Sequer do Nasuverso Quem dirá de toda a ficção E é sobre isso que a gente vai falar em um vídeo futuro Porque eu, 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 eu E o meu parceiro TV Lupin Estamos preparando um conteúdo Quentíssimo Para desbancar o Jogamesh De uma vez por todas E acabar com essa papalhaçada Que virou essa mamação de rola Em cima do menino Gil Então fiquem atentos Deixe o seu like O seu compartilhamento E se inscreve no canal se não for inscrito E vamos juntos Até o livro